Oi meus amores, tudo bem? O vídeo que eu vou fazer hoje foi um vídeo muitíssimo pedido por vocês Porque sexta passada eu postei meu vlog da Bienal E vocês me pediram muito pra mostrar os livros que eu comprei na Bienal Então é isso que eu vou fazer hoje Sem enrolação, vamos lá Eu comprei sete livros Pra alguns pode parecer muito, pra alguns pode parecer pouco Mas eu comprei sete livros Eu falo que são sete porque são sete livros Mas três são parte de um box Que é uma trilogia Esses três livros da trilogia mais um são de fantasia Um é de romance Um eu não sei qual é o gênero Eu acho que é drama, sei lá, eu realmente não sei qual é o gênero E o outro é romance policial Que tem suspense e mistério e sei lá Vou começar falando de um livro que é bem famosinho Esse livro é De Sangue e Cinzas É um livro de fantasia Explodiu lá na gringa, pessoal aqui tava falando muito sobre esse livro também Então eu falei, ok, vou ler De Sangue e Cinzas vai contar a história da Poppy Que vai fazer 19 anos e está sendo preparada para a ascensão Na verdade ela não tem muita opção de não ascender Ela tem que ascender e ponto final Essa parte eu vou ter que ler da sinopse, gente Para vocês entenderem como está muito a minha cabeça Sendo a donzela, ela será entregue aos deuses de qualquer forma Seja lá o que isso signifique E eu estou bem assim O que de achos é donzela? Como assim ela vai ser entregue aos deuses? Vão sacrificar ela? Eu não entendi Mas continuando Ela é destinada a salvar Solis dos Atlantes Que amaldiçoaram o reino com uns monstros perigosos Chamados vorazes Vem a Katniss Everdeen com um arco de flecha Essa referência foi muito boa, gente Fui como a bosta E a Poppy tá nesse livro Da mesma forma que eu tô lendo a sinopse Ela não tá entendendo nada Ela não sabe o que é ser entregue aos deuses Ela não sabe se ela quer fazer isso Ela não sabe o que tá acontecendo E eu já me identifiquei muito com ela Porque eu não tô entendendo nada a sinopse E aparentemente ser donzela é uma coisa bem solitária Ela é privada de tudo e de todos Ela inclusive tem que usar um véu na cabeça Pra ninguém ver ela E ela só pode falar com a dama de companhia dela Por que disso? Boa pergunta É só assim que é E tem que lidar Mas tudo que a Poppy mais quer É lutar ao lado dos guardas E conseguir se proteger contra as criaturas Inclusive as criaturas Que mataram os pais da Poppy Livro de fantasia só tem órfão Não sobra um pai em livro de fantasia Impressionante Ela acaba conseguindo lutar Ou alguma coisa assim nesse sentido E ela acaba conseguindo ter um vislumbre disso De como seria a vida dela sem ser donzela E ela faz isso ao lado de um aliado secreto E ela tem uma habilidade rara Mas aí ela conhece Hawk Flynn Que tem um nome muito feio E o mundo dela vira de cabeça para baixo E ela ameaça, arrebatada Por tudo que sempre falaram para ela Que era proibido Aí depois disso acontece só o quê? Só caos Eu acho que vocês conseguiram perceber Que eu não sei sobre o que era esse livro Eu comprei sem saber o que era Aí agora eu li a sinopse Eu ainda não entendi muito Eu sei que vai ter uma guerra Eu sei que vai ter triângulo amoroso Me perdoa se você gosta do Hawk Flynn E se ele for o interesse romântico principal desse livro Mas eu estou torcendo contra ele Somente pelo nome Porque ele tem um nome muito feio Não gosto do nome dele Desaprovo Aqui atrás fala que quem gosta de acotar Quem gosta dos livros da Sarah J. Maas Você vai gostar muito desse livro Eu espero que seja bom Porque muita gente fala bem dele E se ele for ruim Já me ferrei, né? Já comprei o livro Não posso fazer nada E tomara que lendo o livro Eu consegui entender mais a história dele Porque ele é sinopse E lá no Instagram Eu perguntei pra vocês Se vocês queriam vlog de leitura de sangue e cinzas E muitos de vocês disseram que sim Então comenta aqui embaixo Se é uma coisa que você tem vontade de ver Que aí eu faço E tento explicar melhor Sobre o que é o livro Porque eu acho que eu não fiz um bom trabalho Mas aqui a gente trabalha com honestidade, né? Não entendi a sinopse Vou falar pra vocês que eu não entendi Porque é a verdade Próximo livro Eu não vou jogar meu livro Ou dó Agora eu vou falar de um romance Que é mais fácil de explicar E que eu entendi a sinopse Talvez um dia da Colleen Hoover Que tá combinando com a minha roupa Gente, só deixa eu ler a frase inicial da sinopse pra vocês Porque eu achei incrível Sidney acabou de completar 22 anos E já fez algo inédito em sua vida Socorro a cara da sua ex-melhor amiga Lenda Amei já A Sidney, a Sidney Como você quiser chamar ela É a nossa protagonista E ela viveu uma vida boa Ela não tinha do que reclamar Ela tinha um namorado carinhoso, atencioso Uma melhor amiga com quem ela dividiu o apartamento Até ela descobrir que ela é cor na chifruda E o namorado simplesmente não colocou um belo par de chifres na cabeça dela Quem ajudou a colocar esse chifre Foi a melhor amiga dela Sim, o namorado dela e a melhor amiga Se pegavam no off E ela ficou Como assim? Ela socou a cara da imunda E saiu de casa Saindo de casa Ela tinha que arrumar outro lugar pra ficar, né Porque ela estava desabrigada E ela acabou indo morar com o Ridge Não sei o que tá acontecendo com o nome dos homens, gente Outro nome feio O Ridge era um músico talentoso Que ela já admirava há um tempo Ela já ficava tipo Putz, você é talentoso, hein E juntos eles descobrem que eles têm uma ótima química pra escrever música Só que a química não ficou somente para compor músicas, não, tá, galera? Eles ficavam lá escrevendo música E se interessavam pelo outro Se é bonito, se é bonita também A gente tem interesse Só que o Ridge tem uma namorada E a Sidney vai querer fazer com a namorada do Ridge O que a melhor amiga dela fez com ela? Dilema moral Vai querer beijar o músico bonitão e deixar a outra bem chifruda? Ou vai continuar com os valores dela? Eu não sei, vou ter que descobrir, Leandro Achei bem interessante Uma amiga minha já leu e ela gostou Só a capa, porque é meio estranha Porque que tá, talvez um dia, né? Tem gente se beijando aqui dentro Eu não gosto de capa com pessoas Mas pra ler o livro a capa vem junto, né? Não tem muita opção E eu amo a escrita da Colleen Então eu tô animada As Mil Partes do Meu Coração Outro livro de Colleen Hoover As Mil Partes do Meu Coração Vai contar a história de Merrick Voss Que tá cansada de guardar os segredos da família dela E decidiu que quer desaparecer Só que antes de sumir Ela quer expor todos os segredos da família Adorei a vibe Se eu cair Vai todo mundo cair junto também A Merrick e a família dela Moram em uma antiga igreja Que foi batizada de Dollar Voss No andar de baixo da casa No porão Mora a mãe dela Que foi curada do câncer E no andar de cima O rege da família Quem mora no andar de cima É o pai A nova esposa dele Que é A ex-enfermeira Da mãe dela Provavelmente rolou um chifrezinho aí Rolando um chifre, né? Tô percebendo O irmão mais velho dela Que é o Yuta A irmã gêmea dela Que é a Honor E o meio irmão mais novo dela Que é o Mobius Que é fruto da relação do pai Com a nova esposa E como se não fosse suficiente Se a casa de ela não estivesse muito cheia Chega o excêntrico Luck E o misterioso Sagan Só que a Merrick não sente Que ela pertence naquilo ali Ela sente que ela é muito diferente De todo mundo Só que o plano dela Não ocorre muito Como ela queria Aí ela vai ter que decidir Se ela vai dar uma segunda chance A família dela Perdoar todo mundo E perdoar a si mesma também Ou falar Caguei, vazei Beijão a todo mundo É isso que vamos descobrir E eu sem querer Abrir a página final desse livro E eu levei um susto Pra quê? Só queria saber isso Pra quê isso, gente? Bom, né? Enfim Jack o Estripador Rastro de Sangue E não, não é a história Do Jack o Estripador original Tá, galera? É só o nome mesmo, eu acho Ou tá recontando Sei lá Uma coisa assim E não é na visão do Jack É na visão da nossa protagonista Audrey Rose Esse livro se passa no século XIX Onde as mulheres tinham que o quê? Sim, ser recatadas e do lar Mas Audrey Rose olhou pra eles e falou Hum, o quê? Recatada e do lar? Aqui não O enfermerismo venceu Mas toda aquela coisa de mulher comportada É, ela não era assim não Quando ninguém estava vendo Ela ia lá pro laboratório do tio dela Realizar autópsias Hobby divertido E o estudo dela acabou levando ela Até o Jack Quer dizer, não até o Jack Até as vítimas do Jack Sim, o Jack estava matando de geral E bem brutalmente Deixando toda a cidade assustada E os homens tentavam caçar o Jack Não caçava Jack Cadê Jack sumiu o Jack Tá matando de geral A Audrey olhou e pensou Esses homens não conseguem Eu, mulher, consigo É um trabalho para uma mulher Sim, ela criou o feminismo Vou parar, gente O que Audrey quer É fazer justiça às vítimas Que eram mulheres sem voz E marginalizadas pela sociedade E junto do Thomas Cresswell Que é bem irritante Que é aprendiz do tio dela Ela decide seguir os rastros de sangue E caçar o Jack Esse livro aqui é um romance policial E eu nunca leio romance policial Nunca leio suspense, mistério Eu não leio livro assim Mas a minha amiga falou Leia muito bom E o Thomas é incrível Aí eu falei Bad boy complexado Quero Aí estou dando chance Para um romance policial Somente pelo homem Que ódio Espero que seja bom Porque se não for bom Vou ficar muito irritada Porque esse livro foi 40 reais Mas é bonito o livro É da Darkseid Tem fitinha E é todo decorado, gente É muito maneiro Temos um mapa Que a Darkseid ama Eu também amo Continuo em Darkseid Olha que livro lindo, galera Tem sempre um desenho Antes dos capítulos É bem maneiro o livro Ele é bem bonito Porque eu li muito pouco Mas está legal até agora Ah, e por último Temos o box Os Tons de Magia A galera entregou tudo Com esse box, gente Ele é muito lindo Maravilhoso Perfeito Nunca errou Agora eu vou tirar o livro E falar sobre o que ele é Para vocês Antes eu vou falar sobre a história E depois eu vou mostrar Tudo do box para vocês, tá, gente? No universo de Os Tons de Magia Existem três Londres Que eu acho que são Universos paralelos, tá, gente? Temos a Londres Cinza Que é suja e nojenta Não tem magia E tem um rei meio estranho Tem o Londres Vermelha Onde magia e vida São reverenciados E a Londres Branca Que é o lugar que eles lutam Para controlar a magia A magia reage Normalmente Detona a cidade E era uma vez Tinha a Londres Negra Só que ninguém fala sobre ela Mistério E a Londres Vermelha Foi onde o nosso protagonista nasceu O nosso protagonista é o Kel E ele é um viajante São magos que têm a habilidade rara De viajar entre os universos paralelos Entre as Londres Ele foi criado ao lado de Rima Rash Que é o herdeiro do Império E o trabalho dele É ser um mensageiro Entre a realeza, tá, galera? Não é qualquer mensagem, não E fora do trabalho dele Ele também é um contrabandista Ele atende pessoas Que estão dispostas a pagar Por mínimos vislumbres Das Londres Fazer isso é bem desafiador E tem consequências perigosas Que, né, gente? Livro de fantasia Ele vai descobrir quais são Essas consequências Fugindo para Londres cinza O Kel acaba se esbarrando Com a Delilah Bard Que é uma ladra Com grandes aspirações Primeiro, ela assalta ele Depois salva ele De um inimigo mortal E depois obriga ele A levar ela para outro mundo Para ela poder ter Uma aventura incrível Só que, obviamente Livro de fantasia Rolando caos Tá tendo magia perigosa Tá tendo traição E para poder salvar todos os mundos O Kel e a Layla Tem que ficar vivos primeiro Vocês não tem noção De quanta gente Fala bem desse livro E eu não vou negar Eu sou a pessoa Que quando o livro é hypado Me dá muita vontade de ler Então o pessoal começou A falar muito, muito bem dele Eu vi esse box lindo E eu falei Putz, vou comprar, quero ler Agora eu vou mostrar o box pra vocês Esse aqui é o primeiro livro Da trilogia Os Tons de Magia Que é um tom mais escuro De magia Esse aqui é o segundo E o nome é Um Encontro de Sombras E esse aqui é o terceiro O último E o nome é Uma Conjuração de Luz Olha o tamanho Olha o tamanho disso aqui 740 páginas Boa sorte pra mim E no box vem uma coisa muito legal Vem 5 cards dos personagens Este é o nosso protagonista O Kel Esta é a Layla Muito lindinha O Rui O Alucard E o Hollands Que eu já me interessei Bonitão, hein? E sem nada O box é assim Ele é muito maneiro Cara, a galera Mandou muito bem Galera, esse foi o meu vídeo Esses foram os livros Que eu comprei na Bienal Espero muito que tenham gostado Não se esqueça De se inscrever no meu canal Ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo Curte esse vídeo Porque me ajuda bastante Compartilhar com os amigos Que também gostam de livros E comentar aqui embaixo Você já leu algum desses livros? Você quer ler? Quer vlog de leitura de algum deles? Comenta tudo aqui pra mim Me siga nas minhas redes sociais Porque eu tô sempre falando com vocês lá Eu amo falar com vocês Então não deixe de me seguir lá Pra você não perder isso E até o próximo vídeo Eu amo muito, muito, muito Vocês Beijo